Música Uma das preocupações que tem atingido o setor do transporte internacional desde a edição da legislação que contemplou a tributação não cumulativa para o Pisco Fins é a tomada de créditos sobre os insumos. Nem todas as despesas ou custos que incorrem no transporte internacional são consideradas para fins de aproveitamento de créditos. Então uma das recomendações que se tem é que o transportador internacional, o empresário em si, tome muito cuidado e acerque-se das hipóteses em que ele pode efetivamente tomar o crédito sobre PIS e cofins, a fim de evitar um passivo tributário que possa estar sendo construído pela tomada de créditos sobre insumos que a legislação não permite. Música Música Música